Salve, salve, amigos do Futebol Arte! Estamos aqui para mais um vídeo de Soccer Manage 2023. Dessa vez eu vou lhes dizer uma coisa estranhamente absurda e fácil e que dá muito certo. Um grande segredo no SM23, 22, enfim. Um grande segredo aí, porque que eu consigo, claro, não é só isso, mas esse é um dos motivos pelo qual eu consigo aí fazer o time render bastante, consigo muitos títulos. Consigo dar show, etc. Bom, eu vou falar para vocês aqui rapidamente uma coisa. Bom, o SM não é feito só de overall, não é feito só de química, o time não é feito só de overall, não basta só os caras ter overall bom. Não basta os caras estarem todos com a moral boa, o overall bom, o time tá com a química boa, enfim. É uma junção de todas essas coisas. Mas o que que acontece? A química, a química da equipe ela vai aumentando com o tempo, certo? Beleza? O jogador, o overall deles também vai aumentando com o tempo. Então, qual é um dos maiores segredos aí pra você dar show no seu modo de carreira? É isso, cara. O geral, a maioria dos seus jogadores estarem aí com a moral beleza, com a moral boa. Principalmente se tiver vários aí com a moral excelente, ó. Radiante com o seu contrato, entusiasmado jogar pelo clube, de acordo com o tempo de jogo, enfim. De acordo com o tempo de jogo, hein. Guarda essa frase aí. Bom, o que que acontece? Olha o reserva aqui, ó. De acordo com o tempo de jogo, ele gosta, entusiasmado, enfim. Bom, então pra você manter aí a moral da maioria dos jogadores, É claro que aqui, conforme a temporada for passando, esse bustos, esse outro aqui, eles chegaram por agora. E esse aqui também chegou por agora. Mas conforme eu vou avançando aí, conforme eu vou avançando na temporada, todos eles vão ficando com a moral boa, excelente, ou pelo menos ok. Mesmo os reservas. E claro, os reservas, com o tempo, eles vão se entrosando bem. Eles vão se entrosando bem aí com o restante do time. Veja aí, ó. De acordo com o tempo de jogo. Deve ser decepcionado com o seu desempenho. Isso é coisa que depois de um tempo, você acaba. Então, vocês estão vendo aí que meus reservas, todos os reservas aqui, ó, que eu uso da parte de baixo. Esses reservas aqui, ó, que estão nessa parte aqui. Eles estão de acordo com o tempo de jogo. Então, o que que acontece? Conforme for passando o tempo, eles vão ficar de boa, tranquilos. Muito de boa, vão jogar tranquilos. E aí, conforme eu vou jogando a temporada, eu vou sempre fazendo as cinco substituições. Por quê? Para poupar os titulares, os titulares ficarem aí tranquilos, não ficarem tão ruins aí, mais na reta final da temporada. Então, vou poupando. Eu mantenho a moral dos reservas elevada. Ou seja, quando eles entram, eles também dão show, como os titulares. E, claro, os titulares são poupados. Evita um pouco mais aí também as lesões. Claro, quando tem dois caras lesionados e um suspenso, por exemplo. Eu tenho os reservas que estão com a moral ok, estão com o entrosamento ok, estão de boa, estão com o físico bacana para jogar. Então, é isso. Faça sempre as cinco substituições. No final da temporada, você vai ver o efeito monstruoso, muito bom, que isso vai causar aí na sua equipe. Final da temporada, que é onde o bicho pega, onde você tem que ganhar os títulos. Semifinal, final, quarta de final da Champions. Você vai jogar Mundial. Aí, depois de um tempo, os caras vão ficar bastante cansados aí para jogar o restante da Champions, da Liga Europa. Enfim, no Brasil, quarta de final da Copa do Brasil, por exemplo, semifinal da Libertadores. E por aí vai, a reta final do campeonato, da Liga e também das Copas, estarão aí a todo vapor. E, claro, o seu time vai estar de boa. Isso aí vai ser uma grande vantagem. Como eu falei, a química da equipe, ela vai aumentando conforme você muda o time e tal. Aí ela baixa, depois ela vai aumentando de novo. E, claro, os jogadores titulares vão chegar descansados na reta final e os reservas vão estar prontos para entrar e dar show. Então, fazendo isso, isso é um grande segredo desse negócio, fazer cinco substituições sempre. Claro, não na Premier League, porque lá não dá. Bom, na verdade, eu nem sei ainda se dá para fazer cinco substituições na Premier, no SM23, enfim. Depois a gente vê isso. Mas, enfim, faça sempre as cinco substituições justamente para o seu time ficar bastante top. Quem já viu o modo carreira aqui no SM23 e no 20 sabe do que eu estou falando e sabe que dá muito certo. Então, é uma dica muito, extremamente absurda de simples, fácil de entender. Porém, que muita gente não faz, às vezes não consegue ganhar muitos títulos, às vezes não consegue fazer o time render bastante durante toda a temporada. Então, fazendo isso aí, você vai fazendo as cinco substituições, você vai fazer o seu time render a temporada toda. Então, uma dica aqui bem simples, bem rápida, eu vou ficando por aqui. Faça isso e deixe aí nos comentários para você ver, para você comentar aí a diferença, se deu certo ou não. Eu vou ficando por aqui, fui. E até a próxima. Tamo junto!